O playboy da vaca-seira Eu sou o Maílson Essa é mais uma nossa, viu? E pode compartilhar Pode compartilhar aí Ajuda o crescimento do nosso canal, hein, viu? Valeu, obrigado a todos vocês que já é inscrito E se não é, se inscreva Deixa um like, viu? Chama! Ô, pesada, véia, bobe! Me lamentava no meu tempo de escola Você nem me dava bola Sempre me deixando na pior Eu procurava a gente passar Fazendo pensamento só Você e você pisava sem dedão Fiz amizade com a sua amiguinha Encontramos em festinhas pra falar sobre você Foi encantando quando a sensibilidade Já fez pacu de amizade Vim aqui pra te dizer Eu só lamento Feio meus sentimentos e agora quer voltar Meus sentimentos For sua amiguinha O tempo foi passando, hoje é particular Eu só lamento Feio meus sentimentos e agora quer voltar Meus sentimentos For sua amiguinha O tempo foi passando, hoje é particular Agora o meu coração do Love Love, hein? E o seu nome é tchau, hein? Tchau! Me lamentava no meu tempo de escola Você nem me dava bola Sempre me deixando na pior Eu procurava dias passados Fazendo pensamento Só você e você pisava sem ter dor Pisa amizade com a sua amiguinha Encontramos em festinhas Pra falar sobre você Foi encantando com tua simplicidade Já fez pra cor de amizade Vim aqui pra te dizer Eu só lamento Feio meus sentimentos E agora quer voltar Meus sentimentos Por sua amiguinha O tempo foi passando Hoje é particular Eu só lamento Feio meus sentimentos E agora quer voltar Meus sentimentos Por sua amiguinha O tempo foi passando Hoje é pra descolar E se mais é Será para a maçã da senha Já compartilhou? Já deixou seu comentário aí? Seu like? Obrigado pelo carinho, hein? Tá manchou, viu? Deus abençoe grandemente você, viu? É dó Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!